Na cultura mexicana é comum celebrar o dia dos mortos com alegria. Em Passo Fundo, a escola Ernesto Toqueto fez uma atividade para o dia de finados. Na disciplina de língua espanhola, os alunos descobriram que no México esse dia é celebrado bem diferente daqui. Velas, decoração especial, maquiagem e roupas bem coloridas. E não poderiam faltar os alimentos. Tudo isso para homenagear as pessoas queridas que já morreram. A gente trouxe bastante foto de caveira, algumas imagens de túmulos decorados. Ideias que a gente viu que eles lá utilizam. Muitas vezes uma perda para nós é vista como muito triste. E eles têm uma maneira bem legal de ver a morte. Eles recepcionam os mortos na casa deles. Eles enfeitam as suas casas, limpam as suas casas para receber os entes queridos. Isso é bem interessante, porque é uma outra visão até para nós aprender a lidar com isso de uma maneira mais flexível. É bem interessante. O Dia dos Mortos é uma celebração realizada pelo povo mexicano, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade. Aqui ela foi realizada para que os alunos se interessem ainda mais pelo idioma estrangeiro. Na cultura mexicana, que vem desde a época indígena, há mais de 3 mil anos atrás, eles, no dia 2 de novembro, que para nós é o dia de finados, eles fazem uma festa de honra aos entes queridos que já faleceram. Eles fazem as comidas preferidas dos entes que já faleceram, eles colocam fotos, eles vão ao cemitério com banda, com música, com velas, com flores, inclusive flores amarelas que simbolizam o caminho de paz, um caminho do bem para os mortos. A atividade foi realizada pelos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, da Escola Ernesto Toqueto, na disciplina de Língua Espanhola. A gente estuda mais, gosta muito mais da língua, a gente aprende um pouco mais da cultura espanhola também, nos países que falam a língua espanhola, fica muito mais legal e mais divertido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto